Aqui do nosso programa Brasil com Amor Eu estou voltando lá do Shopping Leblon E fui lá conferir o festival Mimo E realmente é um mimo É um mimo de festival com várias nuances de arte Vários tipos de arte Para a ordem e o progresso de Paraty De Ouro Preto, Pernambuco e por aí vai Eu fiquei encantada Só que nós temos que ficar encantados Com essa diversidade de cultura Em todas as capitais, estados, municípios E periferias do nosso país A partir do momento que nós incluirmos A arte, cultura As imagens que vocês estão vendo aqui Dessa arte tão extraordinária Tão necessária para o povo brasileiro Para o Brasil crescer Para ter ordem e progresso Porque o nosso país só vai ter ordem e progresso Se tiver a dança Se tiver o piano Se tiver o canto Se tiver o violão Se tiver as artes cênicas Vale a pena ver o festival Não deixe de participar desse festival Em Olinda Minas Gerais Pernambuco Paraty É um festival espetacular Eu vou estar lá Se Deus quiser Agora você pode conferir essa amostra No Shopping Leblon E lá você vai se deliciar Essas imagens que vocês estão vendo Aqui no programa O Brasil com Amor Vocês encontram lá no Shopping Leblon Tem inclusive vídeos Você coloca o fone nos ouvidos Para assistir É É uma coisa espetacular Eu digo assim Genial Eu Fiquei apaixonada Aliás Eu vou repetir de novo Quando eu gosto de uma arte Eu vou Pela segunda vez no Shopping Leblon De novo Ver esse espetáculo Da arte E nós precisamos Dar arte para o povo A partir do momento Que esse país se conscientizar Que o Brasil precisa De ordem e progresso Tudo junto E misturado Como eu faço aqui Com certeza Nós vamos ter O país e os nossos sonhos Porque é o que está faltando Porque a arte A arte acalma a mente A arte abre os caminhos Da criação Da imaginação A arte fortalece A autoestima A arte traz autoestima A arte desenvolve A arte A autoestima E nós precisamos Ter respeito Com os artistas Desse país Precisamos dar oportunidades Para esses artistas Todas as formas De artes Têm que ser respeitadas Começando pela lei Do direito autoral Parece que agora Essa lei De reformulação Do direito autoral Vai funcionar Tomara Porque eu estou Um direito autoral Alheio Então é isso aí Queridos amigos Ou espectadores Eu vou ficar por aqui E na esperança E trabalhando Que na confiança Que nós vamos ter sim O país e os nossos sonhos Mas antes disso Nós precisamos Reinventar a sociedade E reinventar a política E tudo isso Nós vamos fazer Através da comunicação É isso aí